Fala, galera! É o Jornal do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estamos aqui com o Joãozinho, na lenta, e a Maria Clarinha, na lenta. O porquê? Não sabemos, mas eles decidiram fazer um TikTok no meio da... Será que eu sou muito bom? Eu tô muito bom. Enfim, galera, estamos aqui hoje pra um vídeo de desafios. Desafios. Dessa vez, não é um desafio de comida. Agradecemos, agradecemos. Mas é um desafio de fazer coisas que apenas 1% da população consegue. São várias coisinhas que o Felipe, meu amor, que está atrás da câmera, separou pra gente e só 1% da população consegue fazer. E a cada coisa que a gente conseguir fazer, ganha 1 ponto. E quem somar mais pontos, eu vou pagar uma refeição no shopping, no lugar que escolher. Eu não vou conseguir. Parou. Parou. Qualquer shopping, assim, qualquer restaurante. Qualquer restaurante, qualquer coisa que vocês quiserem, eu vou pagar. Eu tô morrendo. Que chato. Parei, porque eu me... Eu tava me vendo no banheiro hoje. Mas enfim, galera, bora começar. Bora pra primeira rodada. Então bora lá, Felipe, qual é o primeiro desafio? Desafio não, né? O que essas pessoas conseguem fazer se a gente só vai conseguir? Então vamos lá, o primeiro desafio é rodar os braços em sentidos ao contrário. Tá, um vai pra frente, o outro vai pra trás. Que lugar. O Jota conseguindo. Consegue mesmo. Como? Eu não consigo me conseguir. Olha a cara de robô. Ele meteu um robô, senão, mãe. Vai que pra lá. Que jato. Eu não consigo. Eu consigo aqui. Aí, a primeira rodada eu até... É aqui, ó. Ah, tá indo quase. É que já vai automático aqui. Segue esse meu braço. Tentem aí em casa. Pra ver se vocês conseguem. Vai pra frente. Ai, meu... E essa aqui, ó. Ó, rapidão. Eu não choque. Vai se dar um soco ainda. Tô brigando. Enfim, João conseguiu. Um ponto pro João. Zero pra mim. Zero para a Maria. A igreja é que não podia fazer esse grande amor aqui. É. Mas acho que 1% da população é uma coisa que vai ser difícil. Então, acho que não pode. Então, bora lá, Felipe. Qual é o próximo? O segundo desafio é o truque da língua. Vocês vão ter que fazer uma canoa com a língua. E depois uma flor com a língua. Tá bom. Ok? A canoa... Vai. Não, eu me peguei nessa, mas eu não sei. Cara, ok. E a flor. Que flor? É uma flor, ela tá malasa. A flor é assim, ó. Que tipo... Mas que flor é essa aí? A Maria também consegue. Eu também. Cadê? É uma flor roxa, ela tá malasa. Cara, que chato. Ela é assim, ela é mais... Não vale, não vale. Tá bom, e essa aqui? É. Gerasol. Tem várias pétalas. Que tá rola ainda, meu dente. Que pétala. Gerasol. Isso aí é espinho. Isso aí é espinho. É gerasol. Falece de mortadela, isso aí. Enfim, galera. Um ponto pro João. Oxe, como assim? Um ponto pra mim. Ah, tem tipo de flor agora pra ser feita. Entendi. Entendi. Um ponto pro João, um ponto pra mim. E um ponto para a Maria. Bora pra terceira rodada. A terceira rodada é entrelaçar os braços, os dedos e tentar se abraçar. A cabeça. A cabeça, é isso. Eu já vi. É aquele que faz a... Entrelaça aqui o braço, entrelaça aqui os dedos. E tenta abraçar a cabeça. Aí faz assim. Isso. Passa o botão velho pra baixo. Aqui o quê? Aqui o quê? Aqui o quê? Aqui, ó. Aí passa aqui, ó. Aqui tem que entrar. Passa. Se não passar, você me ajuda do João. Gente, nem pensar. Não, o João com essa cabeça. Gente, é coitada da Neuza quando ela teve o João. Tô passando. Não, coitada da Neuza, juro. É uma cabeça. Vai, vai, vai. Olha aqui, olha aqui, ó. De ladinho. Interlacei o braço. Quer se matar a Munde? Quem não. Ah, não sei. Achei que tinha um gnome ao meu lado. Olha aqui. Vida. Não. Tá indo, Tânia. Vida, não. Caraca, vai. Mas tem muita gente que consegue, real. Inclusive podemos botar exemplo. Olha aqui, eu tô abraçando. Agora estiquem os braços assim, cruzem eles e os torçam assim. Depois, exprimam sua cabeça no espaço entre seus antebraços. E aí? Mas tem que abraçar a cabeça assim, ó. Tem que passar a inteira, entendeu? Aí é muito difícil. Enfim, ninguém conseguiu. Continua um ponto pro João, um ponto pra mim e um ponto pra Maria. Quarta rodada. O que é, Felipe? Quarta rodada. Encostar a língua no cotovelo. Cotovelo, tá? Esse é treta, hein, doido? Eu quero... E meu braço eu não consigo botar mais pra trás. Gente, o João consegue. E consegue bem ainda. Põe a um montante. Por que você faz isso? Sem grito. Não. Não dá. Tá bom. Mas o João tá bem. Vai. Vai. O que é que eu quero? Vai ver. O ossinho do cotovelo. Ele consegue ver. Eu não consigo nem. Não, né? Também olha ali pela cara, olha a minha. Eu não consigo. Nossa, doeu até a minha mandíbula. Não, mas eu consigo segurar um montinho do cotovelo, ó. Mas é um osso. Mas você conseguiu. É. Na real, o osso que é pra fora. Então, por isso ele consegue. Mas ele é 1% que tem osso pra fora. Pra conseguir? A Mariana da veia do Tatiana saindo. Enfim, o João conseguiu. 2 pontos pro João. 1 ponto pra Carol. E 1 ponto para Mariana. Próxima rodada. Felia. Quinta rodada. Baixar o dedo do meio. E levantar o anelar. Ah, é aquele assim, ó. Esse eu vi, esse eu vi. Aí você consegue mexer de boa. Esse. Esse. Aí quando você vai levantar esse, ele trava, ó. Ele dá um... É, todos vão. Até o dedinho, esse e esse. Mas esse é... É porque na realidade, todos os nossos dedos, ele é um nervo, assim. E esses dois é o mesmo. É por isso que eles são conectados. Que isso, Maria? Tá tentando abrir, mas não vai. Dá uma... É, muito doido. Porque dá uma... Parece que tá... Dá uma sensação de incapacidade, né? Não, mas ele é o pior dedo. Vai, levanta. Ó, estica o dedo desse aqui. Ó, suave o dedinho. Agora vai, o menor. Ele é mais confuso. Ele é. Ele é. Ele dá uma confusão. Mas, enfim, nenhum de nós consegue. Então, continua com dois pontos. Um e um. Papo, papo. Sexta rodada é encostar a língua na ponta do nariz. Não, vai. Não consigo colocar. Vai. Vai, é o corvês. É o primeiro. Pode ir, vocês não conseguirem. Caraca, que lingão. Lingão. Olha o nariz tremendo. É, tem chance. É muito longe. Não? Caraca, que lingão. É muito longe. Mas é na ponta do nariz. Eu não vi todo o meu nariz aqui. Mas ele falou na ponta do nariz. Não falou ponta. Falou. Eu falei ponta no nariz. Mas ela encostou, gente, ó. É ele, gente. No nariz. De novo, de novo. De novo. Vamos focar aqui, ó. Ó lá, né? Tá encostando. Tá encostando. Tá encostando. Tá encostando. Tá encostando. O meu amei toda. E aí, Maria? De bafo. E aí? Mostra de corinha. A Maria. A Maria. Sobe aí. Não vai mais isso. Não? Não. Você jura? Caraca. Enfim, um ponto. Uau. João tem dois. É que o Sônico... Carol tem dois. Maria tem um. Então, bora pra última rodada. Então, galera, viemos aqui sentar porque o próximo desafio é girar a perna em sentido horário, ou seja, pra direita, e escrever o número seis ao mesmo tempo. Essa eu já fiz com a minha família e ninguém conseguiu, só eu. Eu consegui agora. Você fez também, você não conseguiu. Mas a galera viu agora fazer. É. Sentir horário. É pra fazer um seis ou um G? Um seis. Já fiz dois seis. Vai? Fez mesmo. Mariense. Olha a Maria. Mas foi aqui. Um ótimo. Foi aqui. Que que é isso? Sua assinatura? Precisa num... Quer deitar de novo, Maria? Maria vai deitar de novo. Mais um minho. Gira a perninha. Vai, Mariense. E seis. Foca no seis. Ó. Foi. Conseguiu. Foi. Não sei. Não sei. Você olhou a perna delas? Então você tava lidando? Então você conseguiu. Não, ela travou bem na hora. Ela travou? Vou de novo, então. Vai. Vai. A perna não pode parar. A coisa que você atrasa é ótima. Ai, é fácil, gente. Cara, é possível do infinito. Foi o rabinho de porco. Vai. É muito difícil. Sai, robô. Aqui, a perninha. Depois fica fácil. Depois fica fácil. Que você aprende. Aí, tranquilo. Quantos seis vocês quiserem? Rá. Mais trava. Rá. Mas dá uma barra engraçada na mente. Dá, dá, dá. Dá uma travada. Marinha vai tentar de novo. Ah, ah. Ela vai ser o Miguel. Eu não sei. Que já tava. O João operou assim, ó. Eu falei. Ah, não. Você não. Você só tinha salado. E o pior que nem foi por isso. Mas nem foi. Porque ela conseguiu. Que eu falei. Cara, como que ela escreveu seis tão rápido? Que seis rapidão. Mas, enfim, galera. Chegamos ao final de vários desafios. Sentem aí na casa de vocês e comentem. É que eu tô colocando o seu óculos agora. Tudo bem. Tentem aí na casa de vocês também. Quem ficou até o final, comenta a hashtag desafio. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E o João vai ganhar a refeição que você quiser. É dois que eu vou ser com o melhor. Ha! Não, é de quatorze. Tchau!